Entre baús valiosos estão as lembranças da infância, as palavras aprendidas, as histórias já vividas, as lembranças da educação, respeito e união. Só não podemos esquecer desses bens que já vivemos, dos momentos que passamos. Mas eles estão guardados bem no nosso coração, num baú bem escondido. Lembranças da infância. A autoria é minha. Meu nome é Ingrid Dantas de Lima, eu tenho 12 anos e faço parte da instituição ADIC no Passo da Pátria. Minha mãe trabalhava de voluntária na cozinha, aí eu vinha com ela. Quando eu completei 5 anos, minha mãe me colocou na ADIC e ficou eu e minha irmã ajudando aqui. Eu sonho em ser pediátrica quando crescer. Muitas pessoas precisando de auxílio médico e não tendo médicos para consultar, então eu sonho em ser pediátrica para um dia poder consultar essas pessoas. A ADIC tem feito a diferença na vida da Ingrid. Ela aprendeu aqui o que não conseguia aprender em outro lugar. Ela é uma das alunas que se destaca nas atividades, muito criativa, anteciosa, gosta de música. Então ela está sempre à frente. O desenvolvimento dela na instituição, de fato, foi algo que evoluiu muito. Não só nessa questão didática da aprendizagem e do seu desenvolvimento, mas principalmente na arte, nesse vislumbre que isso pode ser uma meta como o horizonte dela. A Ingrid, como aluna, é uma pessoa super dedicada. Ela procura fazer os exercícios alongamentos e diagonais na maior perfeição. O balé pode transformar a vida da criança em vários aspectos. Ele trabalha a motricidade, ele trabalha a percepção visual, ele trabalha o raciocínio. Muitas crianças, elas chegam aqui e se sentem abrigadas pelos professores. O projeto, ele muda, acho que não só em Ingrid, mas em todas as crianças que participam, a forma delas verem as pessoas, delas enxergarem a comunidade e o mundo, a você ser um cidadão. As crianças que chegam aqui no primeiro ano, a gente vê a diferença. Quando passa um ano, dois anos, a gente vê o envolvimento dessas crianças, o olhar dessas crianças. É uma janela, né? É uma criança de esperança para a instituição, porque ela está ajudando a semear sonhos. Eu queria agradecer aos professores da ADIC por terem feito parte da minha vida, da minha história, não só minha, quanto da minha família. E agradecer a eles por tudo que já fizeram por mim.